Pode crer. Sou fã dele demais, cara. Galera, imitando, zoando, né? Fazendo umas paródiazinhas, né? Pô, curto, cara. Vocês gostam de futebol? Curto em futebol? Não, eu sou do futebol, velho. Vocês torcem pra que time pode falar? Flamengo. 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 Tamo junto. Aí sim, cara. Totalmente. Vocês são mengão mesmo? Mengão, pô. Quase que eu vim com a camisa do Flamengo, brother. Faltou isso aqui, galera. Mano, eu fiquei nisso aí também, cara. Pô, representar igual o Igor lá no Flow, pô. Eu vim, pô. Eu sou flamenguista, mas o Felipe é doente, cara. É mesmo? Não sou assim. O Felipe é doente. Eu vi a final do Flamengo e Palmeiras com ele. O cara fala disso. Ele me bateu, cara. Putz, mas foi revoltante aquilo lá, pô. Pô, não dá pra acreditar numa fala daquela, cara. Mas aí, cara, na moral, não vamos falar de Flamengo, não, velho. Que Flamengo... Flamengo tá numa situação, né? Não, nem o Flamengo em si, cara. Nem o Flamengo em si, cara. É a Flamemimi, cara. Deu um saco isso, cara. Os caras querem confusão toda semana. Não dão tranquilidade, né? Você, aí, você, eu tô apontando pra você, Lucas. Pra lá, você que tá... Você que fica reclamando do Flamengo na internet e no Twitter, cara. Aprende futebol primeiro, cara. É isso aí. Reclamar, cara. Os caras querem reclamar do Flamengo, mano. Mas aí, tipo assim, o cara tá cheio de lesionado. Ego de jogador. Com certeza. É briga interna. Crise o tempo todo. Verdade. Pô, o Rodrigo Caio voltou agora. É, sombra de Jesus. E os caras querem que, tipo assim, o Flamengo meta 4x0 todo jogo. Aí joga lá contra o Goiás. Pô, cara, graças a Deus ganhamos de 1x0, cara. Pô, os caras tão reclamando ainda, cara. Pô, numa crise, né? O cara, a gente tá ganhando. Não importa. A gente não tá desempenhando tão bem. Mas tamo ganhando. Mas é, tem que começar, cara. É igual, eu fiz até essa analogia com um amigo meu hoje. O Flamengo tá igual ao PSG, cara. É. Um elenco milionário. Tio maço. Não tem projeto. E, tipo assim, fica trocando de técnico o tempo todo. É verdade. Aí, tipo, compara o Palmeiras ao, sei lá, o Monster City. Não dá sequência. Tem um projeto maneiro ali. Deve ser ver que os caras têm uma perspectiva maneira, tá ligado? Independente da frustração no meio do caminho, tá ligado? É, tipo, cara. É assim, velho. É processo, mano. 2019, por acaso, aconteceu, sabe? Mas, tipo assim, é um processo, mano. Há 10 anos atrás, a gente não ganhava nada, cara. E a galera que quer o Jesus de volta, claro que eu amo o Jorge Jesus, irmão. Eu sou, pô, apaixonado naquele velho, com todo respeito. Pô, porque ele trouxe, resgatou um sentimento. Quem é rubro negro vai saber do que eu tô falando. A gente que é mais novo ainda não viveu uma parada dessa, né? É, cara. O Flamengo teve o seu maior período de glória nos anos 80 ali. Eu não era nem nascido. Eu ouço falar, eu vejo os vídeos. Pô, Zico, Leandro, Júnior, Andrade, Adilho, os caras. Mas, pô, cara, ele trouxe, ele resgatou o sentimento do Flamengo campeão, que joga lindo, joga bonito pra frente. E, tipo assim, eu sou grato pra ele, vou ser grato pro resto da minha vida. Sei que um dia ele vai voltar. Futebol lindo igual de 2013. Putz, 2013. Se bem que a gente veio a Copa do Brasil, né? 2013 foi massa, mano. Hernani Brocador, lembra? É, mano, Hernani, Paulinho, cara. Eu lembro que eu ficava acordado vendo com o meu pai. Jogos? Eu era doido, cara. Eu tava lá na final, graças a Deus, meu pai conseguiu me levar lá, velho. Na final da Copa do Brasil. Eu não tava no Brasil já. Pô, o Brocador fez gol na nossa frente. Foi maravilhoso. O Atlético Paranaense, né, na final? É, 2x0. Pô, o Brocador, a bola batia nele e entrava, irmão. Cara, ele tava iluminado naquela época. Então, aí, só pra terminar o assunto lá do JJ. Cara, o JJ, eu sei que ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar, entendeu? Ele já tá se oferecendo aí e tal. Uma hora ele vai voltar, calma. Deixa o Paulo Souza fazer as paradas dele lá. Ele tá passando por uma dificuldade. Tá batendo de frente com os líderes do elenco lá, né? O Diego Alves e o Caramba. Deixa ele fazer a parada dele. Se ele começar a errar, a perder e tal, aí tudo bem. Tipo assim, o Paulo Souza não é nenhum santo, não é nenhum gênio. Tipo assim, ele não é isso, ele também tem os erros dele, as falhas. Ele erra aqui, substitui mal. O goleiro também acha que ele tá dando... Ele tá dando moral pro Neneca, mas, tipo assim, talvez o Santos talvez devesse virar o titular. Sim. Mas, tipo assim, cara, imagina, você chega num lugar, cara, que já tem um monte de cara campeão, você, tipo, tem que... Imagina, o seu chefe, que são os dirigentes, chegam pra você e falam, ó, você tem que fazer uma quebra de... Ele ficou contratado pra isso. É, tem que fazer uma quebra de ruptura aqui, tem que fazer uma quebra aqui e tirar tudo de 2019 e vamos começar de novo. E aí, tipo, o cara começa a fazer isso... E a torcida não entende. E a torcida não entende, os jogadores não apoiam. E aí o que acontece? A diretoria também não apoia. Claro. Porque pra diretoria é muito mais fácil, a diretoria ficar assim, imersa, porque assim, depois ela chega... Imagina, vamos lá, vamos falar do caso do Diego Alves. Ela chega pro Paulo Souza e fala assim, ó, se o Flamengo começar a ganhar, claro. Se o Flamengo começar a ganhar, eles vão lá, ó, o Diego Alves, você tá errado. Vem cá, Paulo Souza. É, claro. Aí você começa a perder, o Paulo Souza, vem embora, vem cá, Diego Alves. Aí ele chega pro elenco e fala, aí, tamo fechado com vocês. É muito fácil trabalhar assim, Adriano. Verdade. E eu acho, e ele, como você disse, ele foi contratado pra isso, né, cara? Pra descolar de 2019. Eu deixo o cara trabalhar, pô. A torcida, poxa, Neneca tá fazendo as besteirinhas dele lá, né? Tem as falhas dele, ele é molecão e tal. Acho que quem tem que ser cobrado é o técnico que tá colocando ele. Não ele. Pô, a torcida vaiando o cara no jogo, brother. Agora não tem o quê, né? O Santos tá machucado. Não, é. E o Diego Alves também, nem se quisesse botar o Diego. Diego Alves não. Mas, pô, que eu fico, assim, chateado, brother, que no jogo, o jogo mal começou, o Hugo dar o primeiro toque na bola, a torcida vaiando, a própria torcida, cara. O jogo tá 0x0, ou o Flamengo tá ganhando de 1x0. Tira a confiança do maluco, pô. Não pode, cara. Cobra depois. No campo apoia. Que loucura, entendeu? Mas e aí? Tu tem vontade de narrar futebol, cara? Tu gosta tanto assim, brother? Juntar uma coisa na outra? Cara, narrar eu não sei. Mas, de repente, fazer alguma coisa de futebol aí, com certeza, cara. Com certeza. Com certeza. Eu gosto muito. Fazer uma resenha, né? Um futebol meio de... Eu até tava falando com o Arnaldinho, né? Que tem no YouTube um programa, né? Da galera de São Paulo. Não vinda do Rio de Janeiro. Uma parada descolada, de zoeira, de narração. Não tem. Agora o Cazé tá fazendo com... Mas acho que é pra Amazon, né? Se eu não me engano. Depende. No Campeonato Carioca, ele tava fazendo com o Luizinho. O Luizinho. É isso. Mas não era... Tipo assim... Mas não é uma parada fixa num canal e tal. Mas sim, cara. É uma parada que eu gostaria, assim, de fazer, de repente, um dia. Mano... Fala, galera. Vocês acabaram de assistir um corte do Pods. Clique aqui embaixo pra se inscrever no canal. As lives são feitas lá na Twitch. E aquele tchau, obrigado.